Ah, meus parceirinhos, só salvei minha família, tá aí rapaziada, aí quem anda a POP 110 por apenas 1,50 meus parceirinhos, corre lá mano, garante seu número da sorte, vou deixar o link na descrição do vídeo, certo, e vou fixar no comentário, fechou meus parceirinhos? Ah mano, deixa eu falar pra vocês, você que mora na Bahia, Minas Gerais, não se preocupa mano, que eu vou enviar pela transportadora, fechou meus parceirinhos? A POPZERA vai ser sua mano, pra você ir lá na sua quebrada, aí, toque! Ah, meus parceirinhos, só salvei minha família, tá começando mais um vídeo novo no canal mano, se você quer novo se inscreve no canal, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida mano, tamo junto meus parceiros, a gente tá chegando agora fi, satisfação Certo? Opa! Não sei se tá suavinho meus parceirinhos, achando o que é pai! E o turbo vive ou não vive? Tem negócio de turbo aí, deixa um salvinho aí. Vou ver um dia pra colocar o polymatch, mano. O dia tá lindo, todo ensolarado. Você é louco, feliz demais, gravando mais um videozinho pro C. Ai, logo se empolca, mano. A favela venceu. A favela venceu. Um minutinho, um minutinho já. Tem o livro, tem o book. Opa, bobo, bobo. Vai dar ruim o turbo, mano. O turbo é da hora pra dar uns pipoquinhos. Opa, bobo, bobo. Tem o livro, tem o book. Opa, bobo, bobo. Opa, bobo, bobo. Opa, bobo, bobo. Não sei se é, mano, não sei se é eu que percebo, todo mundo tá percebendo que o tempo tá passando a milhão, mano. Quanto tempo tá passando a milhão, rapaziada. Vamos correr atrás do sonho, mano. Vamos ficar pra trás não, velho. Ah, eu vou deixar pra amanhã. Vai, fica nessa pra você ver. De deixar pra amanhã, fica. Pra você ver se você não vai ficando pra trás. Deixa pra amanhã que você pode fazer hoje, meus parceiros. Certo, mano? Se você tá com disposição de fazer o... O bagulho acontecer. Nossa, fala que ferrar, não. Se você tá com disposição de fazer acontecer hoje, meu parceiro. Faz acontecer hoje, mano. Certo? Faz acontecer hoje, pai. Faz acontecer hoje, pai. Faz acontecer hoje, pai. Não gosto de passar pela essa avenida, não, mano. Não sei se você reparou, mas eu puxei o vidãozinho pra trás um pouquinho. Subir de maneira. Subir de maneira, minha família. Vou voltar a treinar os grauzinhos, mano. Acho que eu vou voltar, hein, mano. Vai ficar naquele modelo. Tem que trocar o freio também, mano. Pra várias fitas, né. A startinha vai vir pesada, mano. Vai vir pesada, porque eu vou fazer um projetinho. Fazer um projetinho nela vai vir como? Raiz, pai. Tá, eu vou ficar com muita coisa aqui também. Tchau, tchau. 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 Fala pra vocês, start vive, pai Não é por nada não, mano Mais bagulho vive, de verdade Moto levinha, mano Que a favela venceu Deve mandar um grauzinho, mas o caminhão vai atrapalhar É louco, a viseira toda preta é muito chave, galera Papo, mano, vai ficar raiz Fica a chave, hein, mano E as entreguinhas, família Vou voltar com as entreguinhas, mano Vocês gostam, né, pai Todo dia vocês mandam mensagem E os vídeos na entreguinha, é, velho Vou voltar, família Me acompanha lá no Instagram, mano A não ser que não me segue lá, velho Vou trocar umas ideinhas, daorinha Pode passar aqui, pai Não A favela venceu Vira pra cá E aí, meu filho Tá suave Beleza Rapaziada, nove minutinhos já, mano Finalizando por aqui Certo? Cansei Fica com Deus, mano Um forte abraço Nunca desista do seu sonho, meus parceiros Insista, persista Mas não desista, certo? Tamo juntão